Tão antes só do que mal acompanhado Por isso passei lacrado O lado do recalcado forte forte tá ligado Nessas que nós seguem infelizmente é desse jeito E nós não vai mudar o papo E as japonesas vai puxado, nós na vão Se atraiu pelo pretinho, cheio de tatu na contramão Que fita esse mundão Pique Tony Cautrey na batida Controversa balança o meu cora Engatilhei essa bandida Tudo programado, a noite tá tão bonita E eu sei que vai dar bom Mas é tu que escolhe se vai ou se fica Se desce, se sobe, se bota, se tira Então tá bom, não vai ter ninguém Nos nossos pés, hoje o Zé Povin Não viu quando eu saquei o canhão Hoje o lado mal dessa menina Desperta o Tony Cautrey Engatilhei essa bandida Tudo programado, a noite tá tão bonita E eu sei que vai dar bom Mas é tu que escolhe se vai ou se fica Se desce, se sobe, se bota, se tira Então tá bom, não vai ter ninguém Nos nossos pés, hoje o Zé Povin Não viu quando eu saquei o canhão Hoje o lado mal dessa menina E o lado mal dessa menina E o lado mal dessa menina Mudou minha postura, não mudou minha disciplina Só quem é entende que o olhar dela domina Hoje eu tô no toque, bem longe dos holofortes Segura que é grave, quase que já virou rotina Ela usando o Prada Rute, fende e fode com a vida das recalcadas É nóis que tá na parada Ela joga na minha cara Ela sabe que eu banco E quando ela senta no banco Só sai quando chega um motel Se me chupa eu tiro o chapéu É muito prazer, pouco mel Te levo pro céu Enquanto nas preliminares Expirando ares Desejo pros pares De tesão tu subiu andares Ela é estrela de Antares Pretinha Entra de vez na minha vida Sobe e desce pro vilão Faz desse jeito que eu gosto mais na intenção Pretinha Dança igualzinho bailarina Rebolando esse corpão Tô tomando de assalto no papo Eu já prefiro as louca, liga doida, marca zorra Que hoje nós não fica à toa Cabelo que voa Sente adrenalina montada, ela é minha felina Destino é pra bela então macho e boa Ela fuma pra porra Curtam as flor e as folha Quer mais que se foda Tá nas pistas solta Interessante, intrigante É a olhar da moça Marcha com força Pede uma dose daquela que cê me diz que é boa De cantoneira nós curte o bailão Bailão que boa Interessante, intrigante É a olhar da moça Marcha com força Toda solta, toda louca, toda doida Gata é toda, 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 toda Independente os comédia que se foda Hoje ela tá pro crime e tá pra zorra Hoje ela tá pro crime e tá pra zorra Hoje a gata tá toda, toda, toda Toda solta, toda louca, toda doida Gata é toda, 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 toda Independente os comédia que se foda Hoje ela tá pro crime e tá pra zorra Hoje ela tá pro crime e tá pra zorra Hoje a gata tá toda, toda, toda De golfe dos novos Cheiroso de fé de mandrake Chavoso de lente no dente Platino no corte Neguinho pra frente Calora da norte Que é chapa quente Coração gelado Agora esquentou Nós dois no quarto fazendo amor Sexo agressivo só em virul Gambo no bandido na cama Provo Ô minha loira Vem beijar minha boca Vem jogar com força Minha vida louca Ô minha loira Vem beijar minha boca Vem transar com força Minha vida louca Tipo Tonica tri Casal bonnie cloud Vou de dom孩子 Com uma a lente Black Ela vem de prata Portando uma darde Ô minha loira Vem beijar minha boca Vem jogar com força Minha vida louca Tipo Tonica tri Casal Bonnie e Clyde, vou de Domboex com a lente black E ela vende prata, cortando uma date Essa loira é manchada E gatona, uma boa noite primeiramente Como que cê tá? Tá tranquila, tá contente A insatisfação da hora trombar você Umas mina desse jeito assim é difícil de ver Caso ideia de a milhão, sorriso cativante Cabelo na bunda e o perfume marcante Ela gostou, se interessou no papo reto E foi depois desse dia que eu fui trazendo pra perto Aí já era, vários pião junto, vários baile na quebrada Vários perdidão, eu passo ela, tampa a placa Mano sem maldade, conquistou meu draco E ela fechou comigo, completou meu tonical O coração fora do peito, eu te trouxe um aflu Essa daqui tenho certeza, cê nunca provou Então vou bolar o caldo, é fumaça pro alto Nós vamos marular no quarto e fazer um amor O coração fora do peito, eu te trouxe um aflu Essa daqui tenho certeza, cê nunca fumou Então vou bolar o caldo, é fumaça pro alto Nós vamos marular no quarto e fazer um amor Que fazer um amor DJ Victor E não viu quando eu saquei o canhão Hoje o lado mal dessa menina Desperta o tonical Engatilhei essa bandida Tudo programado, a noite tá tão bonita E eu sei que vai dar bom Mas é tu que escolhe, se bala, se fica, se desce Sobe, se bota, se tira, então tá bom Não vai ter ninguém aos nossos pés Hoje o Zé Bovin não viu quando eu saquei o canhão Hoje o lado mal dessa menina Bom pé de toni